Fala galera, estamos indo para o primeiro dia de treino aqui na Inglaterra O meu time aqui, vamos lá Agora estamos chegando na pista, daqui a pouco a gente vai colocar a mão na sua frente Vai Cezinha, divide aí porra Bora Cadê o Fabinho? Fala aí Fabinho Direita Cezinha A hora que você comprou os seus LP lá Gui, na hora o Cacau já mandou um Whatsapp pro dono da casa e falou É, foi um tocadisco aí Camarada da Chega Camarada da Chega Os caras de treino aí, pô Não, o dia que não, os caras de treino ainda são Os caras de treino Sem caras de treino Chegamos na pista Chegamos na pista 42 40 A gente acabou de fazer um teste aqui na moto já E a pista está legal, a moto está legal Falta alguns ajustes só e vamos acertar tudo Aí dá um só velho sozinho Aí dá um só velho sozinho Tá, tá, e aí dá um só velho sozinho Tá, e aí dá um só velho sozinho Tá, e aí dá um só velho sozinho Tem que esperar isso aqui, que ele não tem olho aí Tem que esperar isso aqui, que ele não tem olho aí Tchau Tchau Pensa em não descansar seu pé, olha o motor aí que você anda sabe que sai bom Aqui está bem de novo Pensa em não descansar seu pé 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 Porque a semana é corrida, a semana é curta e logo mais você já tem a corrida aí Galera, acabamos de chegar aqui na casa Um pouco cansado, o treino foi excelente, foi muito produtivo É isso aí, agora é descansar que amanhã tem mais Valeu, vou ficando aqui, é nóis, fui!